Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, e hoje para inaugurar o novo cenário, é claro que eu não ia trazer qualquer receita aqui para vocês, né? Hoje vamos ter uma mousse trufada de leite ninho com Nutella, combinação perfeita, né? Não tem como não ficar bom o leite ninho e Nutella junto. E já fica aí uma sugestão de sobremesa para o dia dos pais que já está chegando. Então vamos à receita! No liquidificador eu vou acrescentar aqui uma caixinha e meia de leite condensado, três caixinhas de creme de leite e uma xícara e meia de leite ninho, tá? Não precisa ser necessariamente o leite ninho, se você tiver outro leite em pó na sua casa e quiser utilizar outro, pode ser outro também, tá? Desde que seja de boa qualidade. Agora é só tampar e bater por aproximadamente um minuto. Agora eu vou acrescentar a gelatina em color, tá? Aqui eu tenho um saquinho de 12 gramas de gelatina em color. Eu adicionei aqui 5 colheres de sopa de água, deixei hidratando por 2 minutos e levei ao microondas por 15 segundos. Agora eu vou bater aqui por mais ou menos uns 30 segundos e já tá bom. Bom, gente, depois que eu bati então a mousse no liquidificador, eu passei para esse refratário de vidro e levei para o meu freezer por exatamente uma hora, tá? Uma hora, ó, ele já ficou bem firminho, já ficou pronto, tá bom? Se você for colocar na geladeira, eu acredito que mais ou menos umas 2 horas já fique pronto, tá? Você também pode levar no congelador, tá bom? Eu acho que o congelador vai demorar um pouquinho mais, tá bom? E o meu freezer, ele tava no mínimo, tá? Não tava no médio nem no forte, não. Coloquei no mínimo mesmo e em uma hora já ficou pronto, tá? Agora eu vou passar aqui pro lado e vamos fazer então a cobertura, né? Bom, aqui, gente, eu tenho 8 colheres de sopa de Nutella, tá? Eu coloquei essa Nutella no microondas por 10 segundos porque ela tava muito durinha, tá bom? E pra ficar mais fácil também pra acrescentar, misturar aqui com o creme de leite. Eu vou acrescentar aqui mais 100 gramas de chocolate meio amargo. Por que eu vou acrescentar esse chocolate meio amargo? Porque aqui eu deveria ter 12 colheres de Nutella, mas no meu potinho só deu 8. Então eu vou acrescentar esse chocolate só pra dar a quantidade aqui, tá bom? Mas você pode usar somente a Nutella se você quiser, tá? A receita original é somente com Nutella. Eu tô acrescentando porque não deu a quantidade da minha Nutella aqui, tá? 12 colheres vai dar aproximadamente 200 gramas de Nutella, tá? E o chocolate eu derreti a cada 15 segundos no microondas e mexendo também até derreter, tá bom? Cuidado com chocolate, gente, no microondas porque chocolate é algo muito delicado e ele queima muito fácil, tá? Então vão com cuidado aí. Então eu vou misturar aqui. Eu poderia muito bem misturar o chocolate com a Nutella e nem falar nada pra vocês, né? Mas eu acho legal, né, falar e fica aí como dica também. De repente você tem uma quantidade menor de Nutella na sua casa e deixa de fazer receita por isso, né? Ou você acha que Nutella é muito doce, então você pode acrescentar o chocolate meio amargo aí, tá? Fica uma dica aí pra vocês, tá bom? Eu vou misturar então o chocolate aqui com a Nutella. Acho que ficou bem claro, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar aqui nos comentários, tá? E aqui na descrição do vídeo também eu vou deixar toda a quantidade dos ingredientes, tá? Agora eu vou acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite. Outra coisa que eu queria passar pra vocês também, quando vocês forem bater no liquidificador a mousse, bater os ingredientes todos em temperatura ambiente. Porque como vai gelatina, se você de repente colocar um creme de leite gelado, na hora de colocar a gelatina vai ficar cheio de gruminhos, tá? Então façam tudo em temperatura ambiente. Agora eu vou misturar isso aqui. A ganache de Nutella já está pronta. Olha como fica linda, gente, essa ganache, super brilhosa. Agora, antes de distribuir aqui em cima da mousse, eu vou separar um pouquinho, porque eu vou usar pra decorar depois, tá? Eu tenho aqui um saquinho, aquele saquinho próprio pra armazenar alimento, sabe? Se você não tiver bico de confeitar, aquele saquinho de confeitar, não tem problema, tá? Pode usar esse saquinho, ou se você não tiver esse saquinho, pode usar uma embalagem de feijão, de embalagem de açúcar refinado, né? Só higienizar certinho que não tem problema. Eu vou agora colocar aqui uma quantidade pequena, só pra fazer um detalhezinho por cima depois. Não é muita coisa, não. Agora eu amarro ele. E reservo pra poder usar um decoração depois. Deixa fora da geladeira, tá? Não põe na geladeira não, senão ele vai endurecer. Antes de você colocar a sua ganache aqui em cima, verifica se não tá quente, tá? Provavelmente não vai tá quente porque você misturou com o creme de leite. O creme de leite estava em temperatura ambiente. Então eu vou colocar aqui em cima. Conforme você for misturando o creme de leite aqui, se você perceber que tem alguns gruminhos, é só ir continuar mexendo, tá? Se você tiver um fuê, melhor ainda. Você consegue dissolver esse creme de leite mais rápido, tá bom? Mas é só ir mexendo. Quanto mais você mexer, mais homogêneo vai ficar a sua ganache. Agora é só distribuir por toda a mousse. Gente, voltei. Deixei no freezer por mais uma hora, tá? Agora eu vou finalizar aqui com a decoração. Essa decoração é só uma sugestão, tá bom? Vocês podem fazer aí da maneira que vocês acharem melhor, utilizando o ingrediente que vocês acharem melhor, tá? Eu vou utilizar aqui um pouquinho de leite em pó. Eu utilizei aqui três colheres de sopa de leite em pó, tá? Agora eu vou limpar aqui a lateral da forma do refratário, só para ficar uma finalização mais bonita, tá? Agora aquela ganache que eu guardei no saquinho, eu vou utilizar aqui. Deixa eu tirar essa pontinha aqui. Fica mais fácil para usar. Vou cortar um biquinho aqui. E aqui o que manda é a criatividade, tá, gente? Cada um faz aí do jeito que achar melhor. Uma ideia legal aqui também, ao invés de vocês jogarem esse leite em pó em cima, é fazer isso com uma ganache de chocolate branco, por cima do chocolate preto. Também fica muito legal. Um contraste, né? Do chocolate branco com o preto. Fechou. E é isso, gente. Agora vamos ver o resultado final dessa delícia. Gente, olha isso. Que delícia. Que delícia. Muito bom, hein? Olha. Coisa mais linda. Gente, olha isso. Uma sobremesa super cremosa. Gente, uma delícia. Ah, eu vou ter que provar. Desculpa aí, tá? Vamos lá. Nossa, gente. No céu. Olha a cremosidade disso. E ficou muito bom. Essa mistura de Nutella com chocolate meio amargo, viu? Ficou delicioso, gente. E essa foi a receita de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal. Se ainda não for inscrito, se inscreva aqui embaixo e clique no sininho para receber notificações a cada vídeo novo que tiver por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.